Se você deseja fazer a elevação lateral de maneira eficiente e segura, faça dessa forma que eu estou mostrando no vídeo, sentado. Isso inutilizará o movimento das pernas, evitando aquele impulsionamento que as pernas dão para cima e isso vai concentrar a ação da carga sobre os seus deltoides. Beleza? Gostou do vídeo? Me segue no canal, curta, comente, marque seus amigos, compartilhe com todo mundo para trocar mais conhecimentos. Aquele abraço e até o próximo vídeo.